Música The Last of Us Um dos jogos mais cultuados do Playstation Agora vai vir para o PC Para o seu computador É isso mesmo E hoje nós aqui da Join Video Games Vamos fazer o seguinte Porque essa vinda para o PC Não é apenas lá você pegar o jogo e jogar no PC Não, ele tem várias novas features Que vão ser adicionadas exclusivamente para o PC Então nós aqui vamos listar as 5 novidades do The Last of Us no PC The Last of Us Um dos jogos mais cultuados do Playstation Agora vai vir para o PC Para o seu computador É isso mesmo E hoje nós aqui da Join Video Games Vamos fazer o seguinte Porque essa vinda para o PC Não é apenas lá você pegar o jogo e jogar no PC Não, ele tem várias novas features aí Que vão ser adicionadas exclusivamente para o PC Então nós aqui vamos listar as 5 novidades do The Last of Us no PC A segunda novidade é que o modo de escuta Aquele modo que você fica com o Joe abaixadinho E ouvindo para ver lá a silhueta De onde estão os seus inimigos Ele vai ter um modo melhorado aí no PC O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que De novo para pessoas que tem um pouco mais de dificuldade Para facilitar um pouco mais o jogo Até para as pessoas que não tem uma visão tão boa Ou até mesmo que a pessoa que Sei lá, a pessoa que não é muito acostumada a jogar videogame E ela quer um modo que seja um pouco mais fácil Para ela jogar Ela pode usar esse modo aí E vai ficar um pouco mais fácil As silhuetas vão ficar mais destacadas Vai mudar um pouco até a cor da tela Para poder destacar melhor E para você ter uma performance melhor ali Quando você estiver usando esse modo Muita gente reclama Fala que a gente não jogou muito fácil Mas você pode simplesmente não usar, cara Isso aí é para quem quer usar E quanto mais opção tiver Quanto mais coisa tiver Para o maior número de pessoas conseguir jogar Eu acho que é ultra mega válido E tem sim que tem Então, muito bom de novo pela Night Dog A terceira novidade Essa é muito boa Que é para você poder customizar os controles Do jeito que você quiser, cara Vai ter uma customização gigante aí Tanto para você customizar para o controle do teclado Tanto para customizar para os controles Que você for utilizar, né Vai ter aí para você utilizar os controles também O modo para quem quiser Então, cara Isso é uma coisa muito boa Porque é uma coisa que tem muito jogo Até hoje em dia Que não faz Que vem lá com os controles padrões Lá e não te dá a opção de mudar Então, às vezes Tem um controle ali que você não gosta Ou que você é mais acostumado De jogar de outro jeito E o jogo não te dá a opção E o The Last of Us Ele não só te dá a opção aí De trocar Ah, eu quero atirar em tal botão Eu quero mirar em tal botão Não só isso Mas ele também te dá ali O nível de variação que tem Sabe que tem umas barrinhas ali Que você vai poder mexer Para você escolher O quão sutil tem que ser o seu aperto Para fazer tal coisa Agora que a gente está Com esses controles mais avançados Até no PC Que a gente tem teclado Que também tem isso Tem a pressão A força que você aperta o botão Influencia em como Que o comando é entendido Então tem toda essa variação E o jogo tem suporte para tudo isso, cara Então, pô, vai ser uma maravilha aí Para quem é maluco dos controles E até para você Que só quer realmente mudar ali Ah, gosta de jogar de um outro jeito Tem essa opção aí Para você mudar E jogar do jeito que você quiser Teremos também a novidade De modo de autocontraste Esse aí ele entra um pouco lá Junto com aquele da audiodescrição Na descrição Do que está acontecendo Nos eventos do jogo E esse modo de autocontraste É de novo Para também pessoas Que tem uma dificuldade aí visual Uma pessoa que tem uma dificuldade Às vezes de enxergar Tal Ou às vezes, sei lá Tem muita gente que joga Com a TV muito pequena, né Eu já passei por essa experiência Por muitos anos Jogava com uma TV minúscula Era horrível jogar um jogo Que era muito escuro Porque não dá para ver Às vezes os inimigos, cara Então, às vezes Até para quem tem Esse tipo de problema Você vai poder ativar Esse modo aí Que vai, né Deixar o jogo Bem, assim O contraste é muito alto, né Então a diferença é Entre um objeto e outro Vai ficar muito claro para você E vai ficar muito fácil De você identificar Ali onde estão Os inimigos Onde estão as coisas Que estão se movendo O que é cenário É um modo bem legal É um modo bem De novo Para auxiliar As pessoas que têm dificuldade E é uma coisa muito boa também De ser colocada no jogo Para de novo Poder atingir O maior público possível E para terminar A última novidade É que o controle novo Do Playstation 5 Aí O badaladíssimo E gostosíssimo DualSense Vai ter o suporte Completo Também no PC Né, galera É uma coisa que a galera Estava se perguntando Será que vai ter Porque o DualSense Ele é cheio das coisas, né Cheio do tipo de vibração diferente Ele tem ali Aquele negócio Nos gatilhos Que tem uma Uma força Nos gatilhos, né Que faz Com que você tenha Um feedback, né Na hora que você está apertando Se a coisa Por exemplo, assim Se você está empurrando uma coisa Se é uma coisa pesada O gatilho vai ficar mais pesado Sabe Então Você tem todo esse feedback Direto no controle É um controle sensacional Que a Sony conseguiu criar E sim O PC vai ter Todo, todo o suporte Para esse controle também Não vai ser só no Playstation 5 Que vai ficar aí Essa experiência Então você vai poder ter Essa mesma experiência Jogando no PC Né Muito da hora E Uma coisa que faz Né Não vai A diferença entre jogar no PC E no Playstation 5 Vai ser quase nenhuma Talvez seja até melhor Jogar no PC, né Porque é uma plataforma Com mais capacidade Aí Com certeza, né Cara Então Sensacional Sempre bom esse tipo de mudança Mas é isso aí pessoal Agora eu quero saber de vocês Vocês estão empolgados Aí pro The Last of Us no PC Quero saber o que vocês têm de dizer Já jogaram Não jogaram Não gostam Gostam Acho que é coisa de gênio Acho que é coisa de gente burra Não sei Deixa nos comentários Quero saber a opinião de vocês Também não esquece De deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais Gostos Look at A CIDADE NO BRASIL